Música Nós temos vários tipos de clown. Quando o clown está sozinho, o universo todo é uma novidade. Então ele é ao mesmo tempo curioso e ao mesmo tempo feliz com o que ele descobre. Então ele joga com os objetos e com a situação que ele se encontra. E logicamente com a plateia, porque uma das características do palhaço é não ter a quarta parede. A gente é uma quarta parede, que é uma parede, duas e a de trás. A da frente não tem. Eu me relaciono com a plateia. Eu mostro, isso é uma brincadeira, isso é uma farsa. Então esse clown é um clown normal, digamos, é um clown ingênuo e ele vai mudar a situação de esperto ou ingênuo de acordo com a necessidade e a situação. Aí você tem, quando são dois clowns, você tem um clown branco e um clown augusto. O clown branco seria o esperto, seria o primo mais velho, aquela pessoa que já tem uma certa experiência. Vem de uma coisa da comédia del arte, que é o Briella, o primo Dzzani, aquele que já tem uma certa malícia. E o outro, que é o clown augusto, ou excêntrico, é aquele que quer aprender. É o mais novinho, é o que acabou de chegar, é o que tem admiração pelo primo, pelo amigo, o irmão mais velho, ou pai, o que seja. Então eles têm essa dualidade. Um manda e o outro obedece. Mas em geral, o que manda vai querer aprontar com o ingênuo e quem se dá mal acaba sendo o branco. O engraçado mesmo é o augusto, é o ingênuo. O branco, apesar de ser um chefe, ele é a escada do augusto, do clown augusto. Quando são três, aí você tem o chefe, o ingênuo e tem o puxa-saco, que é o que quer acertar e mostra que é. Então ele é engraçado porque ele se acha, ele está querendo ser um clown augusto. Então esses três também aprontam muito. É divertido ver os três juntos. Então esse não teria uma definição, seria também um ingênuo, mas um pouquinho metidinho, digamos assim. Mas isso vai variar, varia muito. O importante é que exista um líder e que os outros dois sigam esse líder. Essa é mais ou menos a base. Dois ingênuos juntos é meio chato. Assim como dois brancos juntos, não tem muita variação de status. É isso, basicamente é esse jogo. Mas o fundamental é o branco e o augusto, quando está em dupla, para um fazer a escada para o outro. Você tem esse exemplo, o gordo e o magro, onde o gordo é o branco, o magro é o augusto. Os trapalhões, você tem o dedé como branco. E o Didi, o Didi é engraçado porque o Didi sempre se dá bem. E no caso, o palhaço mesmo, é divertido quando ele se dá mal. A gente quer ver o palhaço cair. Então assim, acho que o Zacarias e o Mussum seriam mais augustos do que o Didi. O Didi fica entre o branco e o augusto. O Didi é engraçado.